Na verdade, eles estão tentando definir yoga, mas na linguagem científica, eles chamam isso de emaranhamento quântico. É só que não chamaríamos isso de emaranhamento, existe uma coerência quântica. Veja, a sua ideia do que é a memória tem que evoluir. Agora mesmo, a sua ideia de memória costumava ser, até recentemente, de ser apenas aquilo que você lembra. Mas agora, a sua ideia de memória se tornou mais tecnologicamente orientada. Você usa a palavra memória mais para se referir aos seus dispositivos do que a si mesmo atualmente. A sua ideia de memória mudou, que as coisas podem ter memória. Cem anos atrás, ninguém pensava que as coisas poderiam ter memória, não é? Somente criaturas vivas podem ter memória. Como pode uma coisa ter memória? Mas agora, coisas têm memória. Elas têm mais memória do que você? Melhor memória do que você? Então, essa é uma grande mudança no entendimento humano sobre memória. Agora estamos falando sobre a água ter memória. Por que ir em parcelas? Água, fogo, terra, este, aquele? Vamos um pouco mais longe. Eles estão usando um termo muito negativo. Na verdade, eles estão tentando definir yoga, mas, na linguagem científica, eles chamam isso de emaranhamento quântico. Emaranhamento quântico significa que existe uma partícula subatômica aqui, existe outra em algum lugar, há um milhão de anos-luz de distância. Você não pode imaginar o que é isso, mas nesta distância, estas duas estão conectadas. Eles não têm explicação do porquê, certo? A palavra yoga significa apenas isso. É só que não chamaríamos isso de emaranhamento. Existe uma coerência quântica. O universo ou a criação ou o cosmo é completamente coerente. Isso acontece por todo o universo neste momento. Isso não significa que este som chegou aos confins do cosmo. Não. Não é assim. Mas eles são coerentes. Nada aqui está acontecendo desconectadamente. Se você acha coerência, de repente, você tem uma certa maestria sobre as coisas. No yoga, chamamos isso de pragna. O pragna viaja mais rápido que a luz. Porque ele não viaja, está simplesmente em todo lugar. Como estou falando sobre este ser, este ser não pode viajar. Ele está por todo lugar, então não precisa viajar. Você pode chamá-lo de divino, pode chamá-lo de Deus, pode chamá-lo de ser, pode chamá-lo de pragna, ou pode chamá-lo de quântico. Mas, essencialmente, por estar em todo lugar, parece que a mesma coisa está acontecendo em toda parte. Isso significa que viajou daqui para lá, de lá para cá. Não. Está em todo lugar, então não precisa viajar. Isso é o que ser também significa. Que não existe nenhum lugar para ir, porque tudo está aqui. Tudo está aqui. Para aquele que está disponível, tudo está aqui. para aquele que vem em parcelas, parcelas significa que você tem que ir de um para o outro, de outro para outro. Essa é uma maneira gentil de dizer. Geralmente, eu digo que isso é constipação. Quando a vida acontece em parcelas, então, é um problema? Porque em quantas parcelas você quer dividir essa vida? Porque a natureza da vida é tal que, se você dividi-la em um bilhão de parcelas, ela ainda não estará completa? A figura não está completa? porque está tudo aqui? Não está em um, dois, três, quatro, cinco. Então, se a água tem memória, uma rocha tem memória? É claro. O ar tem memória? É claro. Mas isso vai soar ridículo, porque onde está a memória no ar? Bem, veja, todos vocês hoje estão usando telefones. Eles não estão conectados por cabos, estão vindo pelo ar, não é? Olá? A memória está viajando pelo ar, então existe memória no ar? Você não deveria nem me fazer mais essa pergunta, porque todos vocês estão usando aplicativos? Mas isso ainda é rudimentar, comparado a como é o cosmo. Não é que algo esteja viajando de um lugar para outro. Não há para onde viajar, porque o que você chama de todo lugar e lugar nenhum não são duas coisas diferentes. Não existe algum lugar, isso é tudo. Existe todo lugar e existe lugar nenhum. Algum lugar é uma ilusão. Mas nesse momento, algum lugar é a única realidade que você tem. Todo lugar e nenhum lugar é uma ilusão na sua experiência, não é? Olá? Algum lugar é a realidade. Estão em algum lugar. Estão em nenhum lugar? Estou por todo lugar? Essa é a coisa toda. Todo lugar e nenhum lugar são a realidade. Algum lugar é uma ilusão. Veja agora mesmo. Você é um alguém? Olá? Hoje não, após 100 anos, todos vocês, eu um pouco antes disso, mas todos vocês após 100 anos, se enterrarmos todos vocês bem aqui, não existirá um alguém? Existirá apenas o mesmo jardim? Olá? Sim ou não? Não existe seu corpo e meu corpo, existe apenas um corpo de terra. Então, a diferença é que você percebe isso agora ou perceberá quando isso acontecer. Isso não é somente com a terra? Isso é com a totalidade da criação? Ou você é um com ela, ou você não é? Isso não é uma imaginação? Eu sigo pensando que sou um com o cosmo, você enlouquecerá? Mas é assim que é. Quando isso acontece experiencialmente, é tremendo. Quando isso acontece psicologicamente, você irá perdê-lo? Se psicologicamente você pensa, estou por todo lugar, estou por todo lugar, você é um sério problema? Psicologicamente, fisiologicamente, você está em algum lugar. Mas a realidade fundamental é esta. Portanto, esse processo todo de segmentar isso e dizer, ah, existe memória na água, nós aceitamos. Mas existe memória no ar? Existe memória no fogo? É uma visão pelo buraco da fechadura da vida? Se você continuar olhando para a vida assim, se você ficar aqui por um bilhão de anos, ainda você conhecerá uma minúscula parte dela. Isso é tudo. Nada de errado. Mas é a maneira mais ineficiente de existir. Porque estamos interessados na aplicação, não estamos interessados no conhecimento. Como eu posso usar isso? Guiado pela necessidade. Todas as pesquisas científicas neste momento são guiadas pela necessidade. Como podemos usar isso? O que podemos fazer? Posso fazer um novo tipo de arma que eu possa simplesmente queimar você sem desperdiçar uma bala? Estamos experimentando com tudo isso, certo? Olá? Neste momento, eles inventaram bombas que explodirão. todos os edifícios ficarão intactos. Apenas seres humanos morrerão. Sim, porque é uma bomba de frequência. Mata apenas seres humanos. Edifícios estarão seguros. Acho que é uma coisa boa. Veja, quando você quer conquistar outro país, as pessoas estão mortas, a infraestrutura está lá. Não é uma boa maneira? Somos guiados pela necessidade? Esse é o problema. Tudo o que conhecemos, nós usaremos de maneiras cada vez mais desonestas. Portanto, quando você é guiado pela necessidade, você deve entender, consciente ou inconscientemente, que você se torna destrutivo. O que está errado em ser guiado pela necessidade? Nada de errado se você fosse mais uma criatura. Nada de errado se você fosse um gafanhoto. Porque criaturas são guiadas pela necessidade. Mas uma vez que você atinge esse nível de atividade cerebral, esse nível de capacidade, se você for guiado pela necessidade, o único lugar para o qual nós iremos é a destruição. Simplesmente não existe outro lugar para ir. Portanto, quando a sociedade ou o indivíduo humano são guiados pela necessidade, eles não percebem isso, ao mesmo tempo que eles são super destrutivos? Porque a necessidade não é um caminho que acabará em algum lugar. É um caminho sem fim. Ser não é bem assim. O destino está bem aqui. Você não precisa ir a lugar algum. O destino está bem aqui. Não está a anos-luz de distância. Quando existe coerência entre uma partícula subatômica, uma partícula subatômica sem cérebro, tem coerência a um milhão de anos-luz de distância, com esse grande cérebro, você deve ser capaz de encontrar coerência, não é? Com tudo no universo. Isso se chama yoga. Yoga significa união. União significa que você está em coerência com toda a criação. Nada a fazer, porque você já está completamente equipado. E aqui, apenas aprender a usar o equipamento sem se atrapalhar? Só isso? O que você está em coerência com toda a criação?